Gente, um dia minha amiga tava indo fazer caminhada com a minha outra amiga, né? Aqui no nosso bairro. Aí elas andando, andando pra emagrecer, pra ficar bonita, né? O que que aconteceu? Parou um carro e ficou olhando, olhando. Aí, a minha amiga, que ela é muito bonita, né? Ela tem um corpo muito bonito. Aí ela pegou e ela falou assim O que que foi que você tá olhando pra mim? Perdeu alguma coisa? Aí o ouvido falou assim Eu não tô olhando pra você, eu tô olhando pra sua amiga. Ela é muito gata. Gente, a minha amiga, ela é doida. Sabe o que ela tem? Ela pegou na mão da minha outra amiga, abraçou ela e falou pro cara assim Olha, o que você gosta, chupa até atá-lo, viu? Nossa, gente, o cara não sabia onde ser a cara. O cara olhava, olhava, olhava assim, tipo Nossa, como assim? Ai, o cara saiu cantando... Gente, esse cara saiu cantando pneu. Saiu tão rápido, tão desnorteado. Foi uma comédia, minha amiga, muito doida. Deixa eu falar, se vocês gostaram dessa história, deixa seu like, me segue. Tchau, inscreva-se no meu canal, Viviane Doida.